Sobre a sua experiência, sobre o que você tem feito aí em Florianópolis, eu acho que isso vai ser motivador para muita gente que está aqui escutando. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos assistem. O meu bom dia é o Guilherme, a Juscelia, parceiros de longa data, já conversamos bastante. Obrigado pelo espaço. Então, como o tempo é curto e a gente quer ser bastante objetivo, bom, Florianópolis, desde 2012, tem uma lei municipal de inovação. Infelizmente, nós passamos alguns anos na cidade nos quais essa lei não saiu do papel. E eu acho que o grande mote da conversa de hoje tem a ver com o empreendedorismo, o empreendedorismo sim na área pública e sim na área privada, e também com o desenvolvimento econômico, e isso tudo culmina com conceitos como cidades inteligentes, etc. Então, essa lei de inovação tem um espírito muito legal, e eu fico muito feliz que ela tem sido referência para outras cidades no Brasil, a gente faz um intercâmbio muito legal, inclusive pelo Fórum em Novas Cidades, do qual Florianópolis faz parte, e ela tem alguns mecanismos que são chave para articular a inovação em nível municipal. E pensando sempre no médio e longo prazo. O médio e longo prazo é importante por causa do horizonte estratégico. Se falou muito em planejamento e em execução do planejamento. E é isso que a gente focou desde o início dos trabalhos lá em janeiro de 2017. Então, a gente tinha esse ouro na mão, essa pepita que era essa lei de inovação que não funcionava, então, rapidamente, fizemos um planejamento integrado, reativando o Conselho Municipal de Inovação, que é um dos mecanismos principais, é um mecanismo de governança, que são 36 membros de todas as hélices do ecossistema, daquele modelo mais clássico, da academia, da iniciativa privada, do setor público, obviamente, entidades empresariais, incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, todo mundo lá. E a gente começou, efetivamente, a trabalhar de forma unida e integrada para ativar a lei. Então, hoje, nós temos a lei 100% funcional, o mecanismo de fomento mesmo, ou seja, nós transferimos recursos para projetos de inovação, um fundo municipal de inovação para financiar projetos mais estruturantes, como foi a Rede Municipal de Centros de Inovação, e o Living Lab da cidade, ou seja, nós transformamos a cidade em um laboratório a céu aberto para teste e validação de inovações. E a gente também acabou ativando o Programa de Incentivo Fiscal à Inovação, uma espécie de lei Rouanet, só que baseada nos tributos municipais, o Imposto Sobre Serviços e o IPTU, para financiar startups. E a gente fica muito feliz que a startup número um financiada com esse projeto foi exatamente a que a Juscelia dirige, que é a Smart Tour. Eu não vou dar o spoiler, vou deixar ela contar. O pitch da história, que é muito legal. Eu sempre conto para todo mundo, é um orgulho para Florianópolis. Então, para fechar a minha fala, e ser bastante objetivo, e dar tempo de a gente conversar mais do que ficar expondo, eu gosto de sempre fazer essa provocação de como é que a gente melhora as coisas. E de onde que vem o dinheiro do governo? O dinheiro do governo vem dos tributos. Então, se não tiver desenvolvimento econômico, se a gente não ajudar os empreendedores, mais na frente, o tributo não vem e o governo não se sustenta financeiramente. Então, é por isso que a gente faz esses investimentos. Os indicadores hoje, a rede de inovação, a gente atende mais de 4 mil pessoas por meio de impacto em cursos de capacitação, atendimento ao empresário. São muitas ações interessantes, porque nós temos um modelo muito definido aqui em Santa Catarina sobre o que é um centro de inovação. e também o programa de incentivo à inovação ajuda as startups a passar pelo que a gente chama o vale da morte ali, onde elas são muito frágeis financeiramente, onde elas precisam de ajuda, não só dinheiro, mas outros suportes que o ecossistema e a rede de inovação somam. E aí, finalizando com o Living Lab, nós tivemos uma experiência muito legal no ano passado, na qual nós selecionamos 30 projetos inscritos, nós selecionamos 10, fizemos a validação de 7 desses 10 projetos e a gente ficou com uma grande dúvida no final. Legal, temos 7 projetos, pelo menos 5 com potencial de contratação pública, mas como é que eu contrato? Porque a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. A Lei 8666, ela foi criada exatamente para acabar com risco na compra pública, na contratação. E a inovação, ela naturalmente tem risco junto dela. Então, como é que a gente acomoda isso? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande para quem acaba assumindo. Eu venho da área privada e hoje tenho essa missão na área pública, mas todas as despesas que eu assino, o meu CPF está ali. Claro, a gente tenta fazer tudo com lisura. Eu sempre peço a referência do Conselho de Inovação, do Comitê Gestor do Fundo, do Comitê Gestor do Programa de Incentivo, para todas as decisões serem colegiadas. Mas o risco do CPF vai ficar ali por um bom tempo. Se alguém entender errado alguma coisa que está escrito ali, não é nem por maldade. Às vezes, entre a escrita e o entendimento existe um gap. Isso é problema jurídico e dor de cabeça para todo mundo. E ninguém quer isso. A sociedade não quer, eu não quero, quem fez o projeto não quer. A grande questão é que nós temos insegurança jurídica nesse ponto. Porque quando eu falo de inovação, eu tenho muito mais que compartilhar o meu problema numa ótica de inovação aberta do que escrever um termo de referência. Porque se eu tenho uma ou duas empresas que são inovadoras e têm uma solução específica, se eu escrever um termo de referência para elas, eu vou estar dirigindo a licitação. O que, obviamente, não é correto. Mas eu não tenho outro mecanismo para solucionar isso. Então, a gente tem mecanismos muito legais em Floripa. O ecossistema de inovação aqui está indo bem. Graças a Deus. Inclusive, e graças ao trabalho desse pessoal todo aqui de Florianópolis, o nosso balanço de empregos na área de tecnologia, mesmo com a pandemia, ela tem se mantido estável. Tivemos pouquíssimas perdas de vagas de emprego. Temos soluções do próprio ecossistema que ajudam no combate à pandemia aqui. Então, isso mostra que o ecossistema está robusto. Mas a gente precisa fazer, para que o governo entre mais de cabeça, já entrou bem com a lei de inovação, mas que consiga efetivamente se integrar, fazendo aquisição de soluções e retroalimentando, fazendo um círculo virtuoso, a gente precisa resolver esse gap em termos jurídicos que nós temos. Legal, Marcos. É engraçado ouvir você falando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.